Humanos Não gosto de falar Mas nunca fazem nada pra demonstrar Humanos que pede a paz em toda a terra Já buscam com armas e tanques de guerra Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De viver Seu amor, de vivermos em paz Humanos que só falam e fazem muito pouco Humanos que só julgam e se enxergam pouco Humanos que em Deus gostam muito de falar Mas não conhecem nem o querem aceitá-lo Humanos que na vida pensam saber tudo Mas esquecem ninguém são pouco Mudou no mundo humano E Deus sabe sempre vão errar Mas sempre vai tender a mão aquele que chamar Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De viver Seu amor, de vivermos em paz Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De viver Seu amor, de vivermos em paz De vivermos em paz De vivermos em paz De vivermos em paz De viver Seu amor, de vivermos em paz De viver Seu amor, de vivermos em paz De vivermos em paz De viver Seu amor, de vivermos em paz De vivermos em paz De vivermos em paz Um amado Um amado Um amado Humanos que se amam, humanos que se matam Humanos que a juntam, humanos que espalham Humanos que vendem, humanos que compram Humanos que pedem, humanos que rodam Humanos que em amor gostam muito de falar Mas nunca fazem nada pra demonstrar Humanos que pedem a paz em toda a terra Já buscam com armas e tanques de guerra Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De viver seu amor, de vivermos em paz Humanos que só falam e fazem muito ou pouco Humanos que só julgam e se enxergam pouco Humanos que em Deus gostam muito de falar Mas não conhecem nem o querem aceitá-lo Humanos que na vida pensam saber tudo Mas esquecem de que são poucos mudam no mundo Humanos que Deus sabe, sempre vão errar Mas sempre vai ceder a mão aquele que o chamar Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De viver seu amor, de vivermos em paz De viver seu amor, de vivermos em paz Um.. Eu procuro em paz De viver de meu amor, de vivermos em paz Comusto eu possostrings muito de scalar Para nós viver a vontade do Deus Pai De dizer seu amor se vivemos em paz Quando vamos viver a vontade do Deus Pai De dizer seu amor se vivemos em paz Amém 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 Obrigado.